Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 3, se te prepara, 3P. Tô aqui com o Boeing 737-800 com a Fly-Firqual pra fazer um voo saindo de Florianópolis com destino ao aeroporto de Barulhos, São Paulo galera. Eu fui tentar gravar esse voo, mas fiquei feliz novamente, mas acho que agora vai, tá? O nosso voo é o Fly-9006, pra barulhos. Vocês são embarques com os passageiros. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo. Observe o número de seu assento no cartão de embarque. Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos e as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente. Agradecemos a preferência. Senhoras e senhores, bem-vindos a bordo da Fly-Virtual Airlines. Estamos felizes de tê-lo a bordo. Por favor, observe seu número de assento no cartão de embarque. Por razões de segurança, coloque sua mão no cartão de comparação acima de você. Obrigado por voar conosco. Bom galera, sacamos prontos. E... Olha... Vamos lá. 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 Vamos lá.